Olá, tudo bem? Acabei de realizar o curso sobre como entender o que os cães falam e vim aqui dar um feedback muito positivo. Eu tenho dois cães aqui na minha casa, eles são irmãos, são da mesma ninhada, mas apesar deles terem tido uma criação extremamente parecida, eles são muito diferentes, em uma mesma situação eles se expressam de forma muito diferente e antes eu não conseguia entender como eu conseguiria ajudá-los e o que eu poderia fazer e agora após o curso eu sei que cada um tem a sua maneira de se comunicar, eu entendo o que cada um deles quer dizer e é isso, estou muito agradecida.